Música 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 Lalalala 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 Vocês não tem ideia do que representa Inesita para nós. A Inesita para todos nós na verdade é um exemplo de vida a ser seguido Ela é uma bandeira brasileira A Inesita é figura necessária. Primeiro pilar feminino foi Inesita Barroso Ah, não sou ícone nenhum Música Música Fechei? Não Agora foi Fecha já não quer onça para abraço Música 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 Ai, é tão longa Ai, é tão longa a minha história, é tão longa, você não vai aguentar. Música 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 Oi, vida minha Oi, vida minha Canto desde seis anos, música caí, arranhava uma violinha de fazenda, né? E não foi quando eu entrei com a cultura que eu comecei a cantar no viola Que eu entendi que a música caipira era linda Eu sou caipira de nascença, eu nasci na Volope de Oliveira Mas importa isso, sei lá o que a minha mãe veio fazer aqui Que eu nasci na capital Oi, vida minha Meus tios eram vidrados na música da moda, que era tango Argentino E aí me põe em cima da mesa e eu cantava E decor de papagaio, né? Porque eu não entendi espanhol Rechiflar, o Emi Tristeza Foi um escândalo, né? Uma menina desse tamanho, cantando essas coisas, não é própria Minhas tias, todas, meu avô fazia questão que aprendesse um instrumento Todas tocavam piano Depois escolhi um instrumento, violino, bandolim E ia por aí afora Violão foi a minha madrinha que escolheu, que era feio Mas daí eu achei lindo o violão, né? Parecido com viola da fazenda E eu assistia as aulas dela Escondida atrás do sofá, deitada atrás do sofá Por ela ser de uma família tradicional É por isso que a gente foi criado em fazenda Então convivia com colono, com caipira, com viola Aí me botaram numa escola de violão e canto Quando eu tinha uns sete anos Que era de uma professora aqui em São Paulo Meire Buarque O violão era aprendizado da dona Meire Eram as musiquinhas todas lindas, traduzidas Tinha versões, porque não podia ser as letras Na moda, que era de amor Naquele tempo ninguém falava de amor, era feio Então era assim o gatinho, o cachorrinho E eu sabia a letra direito, como é que era Mas não podia cantar Eu queria tocar viola, mas não podia Porque nem os caipiras não deixavam Que era coisa pra homem, não era pra mulher Meu pai cortou Pode ficar com o violãozinho aí Toca no aniversário da fulana, na igreja Toca, mas palco, circo, esses trecos, nem pensar Falaram de leve que ela não teve represária na família Mas foi seríssimo o assunto Eu chorava de raiva Até eles deixarem pegar uma viola e tentar tocar Família quatrocentona Não era possível cantar Era coisa que não se usava Então ela teve que vencer Foi a primeira barreira da vida dela Eu acho que realmente foi vencer isso Aí eu passei a mão na viola dele Comecei a tocar, o cara ficou Mas mulher não toca viola Toca sim, tá aqui ó Vai ganhar um colar Meu amor Um colar de conchinhas do mar Mais branquinho que o luar Vai ganhar um vestido de espuma E ela toca piano e violão Viola, harpa paraguaia É uma mulher dos sete instrumentos Eu quando pego a viola Me sinto roça no peito Eu canto até de outro jeito Eu amo a música caipira Porque tá no meu sangue, na minha raça Ela além de fazer show Ela fazia pesquisa Ela gastou uns três ou quatro tomóveis naquele tempo Naquele tempo que a estrada era ruim Ela ia fazer pesquisa da nossa cultura em outros estados E com essa folclorada que ela fez Ela viajou o Brasil inteiro Fazendo pesquisas E ela deve ter se encantado muito pela nossa música de origem E é o que ela tem feito maravilhosamente Essa é uma viola paulista De dez cordas Bem diferente da nordestina E com afinações diferentes também Essa é a viola especialmente usada Para esse estilo de desafio Que é o cururu Chamado cururu do interior paulista Cuja principal sede é Piracicaba E onde existem as maiores festas Em Tietê, em Tatuí Em várias festas religiosas Eles se apresentam fazendo desafios Deus era a música folclória Que é a Inezita Barroso Grande amor da minha vida É, é amor meu e da minha esposa Nós amamos a Inezita E ela retrata muito a música sertaneja A legítima É pesquisadora, né? A pesquisadora e a divulgadora da música brasileira Inezita, qual o maior obstáculo Para uma divulgação mais intensa do folclore nacional? Os obstáculos são muitos Eu acho que o maior são os próprios meios de divulgação Sabe? Desculpe de lhe dizer Mas a televisão principalmente e o rádio Porque não existe um programa especializado em folclore Na televisão E quando se canta folclore em televisão É misturado com música popular Com música americana Com outras coisas A mídia, ela padece de um problema sério aí De cultura Eu não estou falando individualmente Estou falando a mídia como um todo, né? Então, digamos assim Você tem um problema de ignorância musical E dos suplementos culturais Eles ficarem muito a reboque Do que sai das gravadoras O sertanejo emprenhou Porque é a cultura do povo Se não, não emprenhava, não Eu sou suspeito em falar Porque eu amo demais o estilo raiz, realmente Se eu pudesse, eu só faria esse estilo Mas a gente sabe que também existe, assim Às vezes, a dificuldade De você estar implantando isso no mercado de hoje Agora, eles Não é música raiz A música raiz que nós cantamos Nós cantamos a música que gravamos há 50 anos 40 anos, 30 anos Eles fazem um sucesso Hoje, daqui a três meses Esse sucesso já passou Tem que pôr outro lugar É uma briga constante Pra ele estar no auge E é com o marketing A música brasileira é realmente um grande milagre Na variedade de ritmos De composições De grandes compositores Eu chamo ela de madrinha Mas é a mãe do sertanejo A mãe do sertanejo Do caipira, né? A Inevita é Vamos dizer assim Advogada A firmeza A defesa maior da mão do caipira É a madrinha de todo mundo E é o apelido dela Madrinha A senhora é minha madrinha Aquela coisa toda Então, claro que uma dupla nova Começa hoje em dia Ô, a senhora é minha madrinha Mas é Ela pegou E ela acaba sendo Sem bajulação Sem favor algum Ela merece o que nós falamos dela Sem dúvida O conjunto da obra dela É imbatível Você não tem ninguém Que tenha chegado perto Uma pessoa que passou por Três gêneros fundamentais Que a música caipira A canção brasileira E o sincopato Na Praça Clóvis Minha carteira foi roubada Tinha 25 cruzeiros E o teu retrato 25 francamente Achei barato Pra me livrar Daquele atraso de vida E a gente já estava ali À frente do templo Em 1950 Como mulher cantando Música caipira E cantando Com aquela irreverência Das letras Das músicas caipiras Tem uma música Que ficou marcada Uma música Que ficou marcada demais A Marvada Pinga Ela cantava Canção Popular Eu conhecia A gravação dela Aí quando ela gravou A Marvada Pinga Ela mudou Bem pra caipira Eu ia na colônia Pra ouvir viola Roda de viola De tarde E aí eles faziam Aqueles improvisos deles E a Marvada Pinga Era uma delas E eu escrevia já bem Então Tomava nota da letra Pedia de novo Eles cantavam Tomava nota A Marvada Pinga É quem me atrapalha Eu entro na venda E já sou meu pai Pego no copo E dali não saio Ali vem meu dedo Ali vem meu cai Só pra carregar Que eu dou trabalho Não aguento mais São 55 anos Bom, mas o que você vai fazer? Quem manda é o povo Se o povo elegeu Se o povo acha engraçado Ainda, ainda gosto Tem gente que nunca ouviu As vezes eu erro a letra Na moda da pinga Nas outras difíceis Eu não erro É de que o tanto que eu cantei Que eu relaxo Aí eu erro a letra É um fardo a moda da pinga? Já se transformou num fardo? Não, não Absolutamente Eu gosto Estou falando de brincador É que assim É muita marcação Porque é assim Vou fazer um espetáculo Em Campinas Então eu vou cantar Esta música Aquela modinha Aquele não sei o que Estudo Estudo Pesquiso Decoro de novo Não ponho a pinga Eu piso no chá Que tá mandando a pinga Eu bebi demais Fiquei mamada Eu caí no chão E fiquei deitada Ai eu fui pra casa Debrá soldado Ai debrá soldado É com dois soldados Ai muito obrigado Bom Eu que mando aqui É Você que dá a volta O que quiser Então eu vou levar vocês No lugar que eu nasci Errei Tanto virei Como errou É porque é mais pra lá Mas a casa está Reformada mil vezes Não era assim Como nascer Era pequeno Pensa amarela Não tinha grade Você podia andar Serto na rua Não tinha nada Pra te prender Ai eu estudei A vida inteira Nesse prédio Caetano de Campo É Desde o jardim da infância Até Sair da faculdade Fiz O clássico Que naquele tempo Era clássico científico Falei agora O que eu vou fazer Eu tinha umas amigas Ai vamos fazer biblioteconomia Que está começando aqui Mas desde 10 anos Eu fiz uma biblioteca Na garagem Encapava os livros Tudo igualzinho Eu tinha mania Eu tinha que ser bibliotecária Quer dizer Você nasce pra uma coisa Era uma coisa que eu não entendi Essa paixão Por biblioteca Por livro Eu acabei sendo bibliotecário Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje Ele não sabe que seu dia é hoje O céu forrado de viludo azul marinho Veio ver devagarinho Onde o boi ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído Que o santinho distraído Foi dormir sem se lembrar E vem de longe E vem de longe É com o surdo Do bumba sambando A noite inteira Encurralado Patucando E vem de longe É com o surdo Do bumba sambando A noite inteira Encurralado Patucando Bumba meu pai do campo 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 Não era uma Uma dondoquinha Chique Com violãozinho Que ia nas festas Aí canta alguma coisa Com aquele vestidão lindo Cantava uma coisa Tinha festas assim em São Paulo Do Conde de Matarazzo Na casa deles E outras pessoas assim Ricas da época E Nessas festas Convidavam a minha mãe Pra cantar Quando eu era estudante Nós tínhamos um negócio Chamado Caravana Artística Que era um show acadêmico Que viajava dando show Pra beber cerveja Amassar as meninas no interior Com sorte já vinha do show Da faculdade de Direito Da Caravana Artística Ele era bem mais novo Que nós Falei Ó gente Tinha um convite aí Pra conhecer uma moça Que toca o violão Deve ser aquele saco Meu limão Meu limoeiro Mas tinha uma boca livre Legal Disseram Tirar um escuricório Pra comer Pra beber Vamos nessa E fomos Chegamos lá Gente da faculdade Alguns E meu time Musical Foi a primeira pessoa Que eu vi Muito dotada de talento Quando a mulher Pegou aquele violão E deu uma nota De boca Puts O rei Saravá Na goa Dava um baixo Que temia a casa Quando ela cantava Abangia todo sumaré Aquele vozerão Aquela potência Ela ia através de notas Que nós nunca tínhamos visto Nenhuma mulher Cantar Mas eu não sabia Rapaz Essa mulher é um monstro O meu pai e a minha mãe Começaram a namorar Foi o aniversário dela E ela deu uma festa Na casa dela Aí chegou uma hora Alguém disse Ah Inesita Agora canta pra gente E a minha mãe começou a cantar E ela já tinha essa voz Que ela tem Aí o amigo dele falou Adolfo Nossa Olha ele escuta isso Que seja meu Totinho meu Aí ele Nossa Será que é ela Que está cantando? Acho que é Nossa Vamos voltar lá Pra ver Aí ele ficou Meu Deus Que voz é essa? Por que você não entra pra rádio? Não Meu pai não deixa Mas daí comecei a namorar Comecei a ver que a família dele Era totalmente diferente Eles prestigiavam os artistas Todo mundo Fazia teatro Tocava piano Compunha Cantava Era um pessoal muito alegre Fui gostando daquilo Daí Daí casei Não tinha que dar satisfação Pra mais ninguém O marido dela O Adolfo Barroso Era grande amigo meu Fui padrinho de casamento Deles Aqui está o casal Adolfo Barroso E a Inesita Barroso Ele não era conhecido Mas ele tinha um irmão Que era ator Chamado Maurício Barroso Que era muito conhecido Meu tio Irmão Do meu pai Ele era artista De teatro Fazia teatro Ele era o galã Da época dele A ligação da Inesita Com o ambiente artístico Era por intermédio Do cunhado Trabalhou com a Cacilda Becker Com a Tônia Carreiro Fez a Dama das Camélias Fez um monte de peças Maravilholas Aqui estão O Carmélio Cruz Um pintor Eu, Inesita E o Maurício Barroso Todo sábado Todo fim de semana A gente ia se reunir Lá na rua Poconé No Sumaré Era muito ligado Estavam sempre muito ligados Era um grupo Que estava sempre junto Quem não quer ficar amigo De uma cantora Com a Inesita Vinha violão Vinha cuica Vinha pandeiro Vinha Cada sábado Ia aumentando Dois violões Três violões E a gente passava Do meio dia Até meia noite Tocando e cantando De noite Eu rondo a cidade A ronda não era Para ser gravada O diretor musical Não queria samba Paulista Porque não existe Então eu tinha que Gravar alguma outra coisa Pôs o chapéu na cabeça E foi embora Porque eu falei Que era um samba Paulista E ele foi embora Volto pra casa Batida A Inesita ia gravar Ia pro Rio E não tinha companhia Então minha mulher Foi de companhia Pra ela Chegamos no estúdio Mas ela foi gravar A moda da pinga Aí cheguei no estúdio Que São Paulo não tinha Aí o diretor Falou E do outro lado O que você vai gravar Eu não sabia Eu vim aqui Só pra gravar a pinga Uma prova Inesita era tão profissional Nesse tempo Que ela não sabia Que disco tem lado B Então ficou o problema Do que vão botar Ela falou Mas eu sei muita música Eu gravo qualquer uma O cara disse Mas e o autor Pra autorizar? O único autor Que tinha lá Pra autorizar Era eu Então eu autorizei ronda Aí o regional Que me acompanha Na primeira gravação Não vai gravar essa Do outro lado Que nós gostamos Quando eu soube Que o grupo Que gravou Era Menezes Bola Sete Garoto E Adel A primeira gravação De Ronda É só com esses quatro Era um talento E eu ali Achando muita graça Mas Sei até a menor ideia Mas atrás Me banquei um pouco Eu canto ronda e tal Ah e aquele samba da Márcia Olha é da Márcia também né Só que tem uma diferença De alguns anos E no meio ainda tem Quatro ou cinco Que gravaram Que a Ubi gravou Maria Bethânia Um monte É Né Mas a primeira a gravar Fui eu no Rio Que tava com o Paulo lá E tinha que acabar o disco Eu gravei Não era profissional Não ganhei nada Onde a lua faz um rio Se barata pelo cio Dos cabelos de manjá Vem da noite Vem lá do mar E o meu cunhado era um grande ator do TVC que era o Maurício Barroso Você morando na casa da sua sogra Você morando na casa da sua sogra O papo qual é? Tchau, cinema, televisão Na hora do almoço era só dava isso né Ele era ator do TVC e a gente não saiu do TVC Olha o TVC É Tá com uma placuna Acho que tá rolando sim É, tá funcionando Deixa eu parar aqui Quem se merece E ali pegado que tem uma portinha Era um bar Quando acabava o teatro A gente ia pro Nick Bar Nick Bar funcionava ao lado do TVC Inesita, Adolfo, a nossa turninha Ia muito lá também pra conversar, comer, beber alguma coisa Estreia de filme existia Estreia de peça de teatro O local de todo mundo era no Nick Bar E todo mundo que vinha do Rio Era o Vinícius de Moraes Era a Tônia Era não sei quem E daqui de São Paulo se reunia lá Começava às 7h30, 8h da noite E acabava 9, 10h da manhã Muitas vezes saia do Nick Bar com o dia claro E tinha uma escadaria que dava pro teatro Aí o pessoal dizia Ah, vem cantar um pouquinho pra nós E muitas vezes a Inesita já ia O senhor falou Não, tá aí, está, tá dentro do carro Já ia tocar, cantava pra eles Quem que era a plateia? Vitório Gassman Era o pessoal francês do Teatro da França Nossa Senhora Aí começaram a vir os diretores de teatro italianos Porque o teatro era o Franco Zampari Que era o dono Começou a chamar Adolfo Cieli Luciano Salt Grandes diretores de teatro italianos Encheu o TBC de italianos E muitas peças eu decorava os papéis que era toda noite Ele podia substituir qualquer um Impressionante como era gostoso Era um teatro sério, né? Porque o resto era muito chanchada Teatro de revista E esse aqui foi o primeiro que levou a sério Levou Pirandello e toda essa gente Vieram diretores italianos E era muito bom E aí nasceu a Vera Cruz também E a gente começou a ouvir aquele papo de cinema E a Vera Cruz vai abrir, vai abrir Aí chamaram o Alberto Cavalcante Que tinha sido convidado pra ser um dos diretores da Vera Cruz Ele se encantou com Inesita Era famadíssimo na Europa Como diretor de cinema Aí ele foi na plateia lá da escada E eu lá Aí Cavalcante Meu Deus do céu Você trabalha no teatro? Eu falei, não Você trabalha no cinema? Não, nunca fiz cinema Ele ficou louco Ele falou, eu vou fazer um filme com você Aí eu fiz uns filminhos na Vera Cruz Que foi a Ângela Conte logo, vamos? Ô gente, conte o quê? Uma novidade Comigo a Ruth de Souza Ganhamos prêmio de revelação Também eu cantava pouco e representava muito Esta aqui é bacana, até parece de ouro Era bacana, agora não presta mais Hoje é meu dia Você vai ver sua joia que aquele pato vai me dar Pato, anda divina Abra a porta ligeiro Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Quem é, quem é, quem é, o pato da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho? Canta, canta A Proibido de Beijar foi da Vera Cruz Com a Tônia Carreiro E Mário Sérgio Foi muito bacana Os filmes, uma comédia também Era uma gravação que eu não queria fazer Fui obrigada a fazer por contrato Era horrível É um filmeco Que de vez em quando leva na televisão Porque Tônia Carreiro De vez em quando leva Aí o Cavalcante falou Não, eu vou sair da Vera Cruz E vou montar uma companhia minha Mas eu quero que o primeiro filme seja com você No último dia da vida Encontrei-me com meus pecados Os maiores outros menores Mas no geral E falou Tem um argumento pra você Muito engraçado É uma comédia Que era Mulher de Verdade Amélia, né? Mulher de Verdade E era o Colé Que era de teatro e revista Que era o meu parceiro Quem é esse pilantra que te deu esse livro? Pilantra? Eu já não proibi você de falar em gíria? Quem é esse otário? O Enredo era muito engraçado Porque eu era bigama E eu era casado com um bombeiro Que era o Colé Aí eu era enfermeira Aí eu era enfermeira Aí eu era enfermeira Me apaixono por um paciente Que era um Grafino Aí eu me caso duas vezes Ninguém percebeu nada E eu vivia duas vidas Uma no apartamento do Grafino Que era frequentado pela alta sociedade E outra na casa do bombeiro humilde Coitadinho Que era o Colé No fim Tem um incêndio No apartamento do Grafino Foi filmado aqui na Avenida Genópolis Eles punham aquelas ampulas de fumaça E se jogavam, né? Aquele rolo de fumaça E aquilo arde os olhos Fica uma coisa horrorosa Aí fica uma situação incrível Tem que salvar todo mundo Aquela escada Magírios Eles exploraram muito bonito aquilo Cheio de gente na calçada Pra assistir o filmagem A minha cena é não ser cantora É sempre atriz Apresentado E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um bodiquim O Nezita é o maior cantor de Noel Rosa Que jamais esteve no Brasil A... Como é que chamava a companhia de cinema Que é aqui em São Paulo? A... Veracruz Ia fazer um filme sobre o Noel Rosa E alugou o baú Sabe o que é o baú do compositor? É a coleção de coisas escritas à mão Alugou o baú do Noel Deixou a Nezita Ficou um ano com o baú de Noel na mão Ela conhece o Noel Rosa como ninguém no mundo Ela é uma mulher muito inteligente, né? Quando eu me meti a cantar Noel Rosa Tinha Arácio de Almeida Arácio de Almeida Essa grafininha, mascarada O que é que ela pensa? Brigão feio Saiu no jornal Coitada Ela era muito legal Mas ela errou, né? Publicaram Sabe como é repórter, fofoqueiro Outra coisa fantástica Foi um clube Que tinha um clube de preto Que tinha em Neterói Como é chamado? Clube Central Uma coisa assim Que tinha um preto fabuloso Um cantor e personagem humano Fantástico Chama Moleque Peitão E o Peitão E o Peitão vendia melodias Pra compositor famoso do Rio Lembra de uma coisa? Tava jogando sinuca Manegamá no caminho E apareceu É do Peitão Ai, eu adoro a senhora Tudo bem E eu quero convidar vocês Pra ir no Morro do Salgueiro Que tem uma festa Morro do Salgueiro É, eles querem muito Que a senhora vai Ai, os caras falam Ah, lá canta Noel Rosa Os negão tudo Me olhando assim De cima a baixo Paulista Paulista Dá aqui o violão E o pessoal começou a chorar Ao ouvir dela cantar Noel Rosa E mandaram buscar champanhe Mandaram buscar champanhe No armazém Então chegou champanhe quente Nós tomamos champanhe quente De homenagem a Inedita A cantar Noel Rosa Como que uma paulista Canta desse jeito Eu falei, ah, sei lá Eu sou artista Eu não sou paulista Carioca, baiana Nada Eu sou artista Conheci todas as cantoras De samba do Brasil Todas Pra mim é melhor a Inedita Minha mulher que não gosta Ela é cantora Mas não é cantora de samba É cantora De show Lampião de gás Lampião de gás Quantas saudades você me traz Da sua luzinha verde e azulada Que iluminava a minha janela O Lampião de gás surgiu Quando ela começou a escrever cartas Em versos Depois começou a fazer umas poesias E daí se animou E pôs música nas letras Que ela já tinha Daí apareceu o Lampião E todo mundo gostou Os amigos que eram boêmios Cantores Eu estava no estúdio Da Record Da rádio Da Quintino Bocaiúva Gravando E faltava uma faixa Pra terminar o disco E tinha hora pra acabar Porque era gravado no palco Do auditório da Record Na cidade O Guilherme de Almeida Esteve uma vez com o caso Ouviu a música E disse que a mãe devia procurar Inesita Barroso Que era uma cantora muito boa E que naturalmente Ela ia gostar muito Dessa letra Dessa música Daí o Hervê Cordovil Que era o meu maestro Fantástico Foi lá na gaveta dele E pegou o Lampião de gás Da Zica Que ela tinha deixado lá Eu estava com uma gripe do cão Com febre Falei Hervê eu vou embora Eu não aguento mais cantar nada O que você quer que eu cante? E estava o coral de ouro Da Record No estúdio Lá na cidade Aí todo mundo fala Ai, mas não dá para decorar E não dá para fazer o arranjo Vamos fazer o arranjinho Praticamente o Lampião de gás Foi gravado de ouvido E o Hervê teve uma ideia luminosa Porque quando fala em São Paulo Aí ele fala Para a orquestra assim Agora aqui Vocês mudam para o tal tom E faz uma bandinha E o pessoal da orquestra Tchá, tchá, com prato Aquelas coisas, né? Aí volta para o tom Minha São Paulo Minha São Paulo Calma e serena Que era pequena Mas grande demais Agora cresceu Mas tudo morreu Lampião de gás Que saudade me traz E foi gravado assim E foi gravado assim Na marra Com o grito Com o improviso E foi a faixa Que ele levou o disco até hoje A gente é uma turma de gente muito amiga Entre elas o Eduardo Moreira Que era advogado E daí começou a fazer televisão Se apaixonou Produção de televisão Vamos lá na Record Que eu conheço todo mundo Você não quer fazer televisão? Eu falei Ué, já tinha feito cinema? Eu falei Ah, quero Eu tenho uma grande curiosidade De saber como que é a televisão Aí eu fui a primeira cantora Contratada do TV Record Que a grande cantora da Record Era a Isaura Garcia Mas ela fazia rádio Há muito tempo E ela Eu não sei Televisão não gosto Não quero fazer Aí como eu já tinha Feito filme E tudo isso Eles me contrataram Eu fui a primeira cantora Contratada do TV Record Era um programa Assim De De grande audiência A Inesita fazia Só com a viola dela Fazia um programa Eu acho que Era só meia hora Que tinha Mas era só música Era lindo Era maravilhoso Era linda Aquela morena maravilhosa Aquela voz forte Poçante Retiradas Era o meu prefixo Na TV Eu começava o meu prefixo O meu programa Com a retirada Tocando violão Pegou muito Essa música Que é um aboio Do Nordeste Muito bonito Aproveitado Enfeitado Para fazer um prefixo bonito É lindo Isso é lindo Não tinha esses truques De botãozinho Nada Era ao vivo E era branco e preto Foi lindo esse começo Foi em 54 Meu pai É uma coisa engraçada Minha mãe e meu pai Ficaram casados Durante Nove anos Eu acho Nove anos Como eles A minha mãe Eu nasci Depois de dois anos Que eles tinham Se casado Eu deveria lembrar Muito bem Até os sete anos De idade Né Eu não me lembro Da minha mãe Morando com meu pai Na mesma casa O pai dela Era um cara ótimo Mas infelizmente De casamento Não deu certo Por que não deu certo De casamento Tenerita era muito homem Em casa E muita mulher na rua Como assim? Interprete como se quiser Mas é a verdade Se ser muito homem É quem ganha dinheiro É verdade É verdade Você é homem Você é mulher Já pensou Eu já pensou Que é um marido Que dorme Até meio dia Quatro horas da manhã O cara que estava No escritório Às oito Queria ir embora Ele dizia Vai se quiser O cara é meu mesmo Era meio bruto Tranquilo Eu trabalhando no rio Que nem uma vaga A bunda Cantando em boate E tal Ligava pra cá Cadê o fulano? Ah, está recebendo Cinco amigos Que vieram comer aqui Comer o quê? É a coisa de dinheiro Eu fiz um camarão Paulista Estou trabalhando Pra seus amigos Comer aqui em casa Toda noite O telefone do rio Ralando Está todo mundo Comendo aqui São meus amigos Eu falei Ah, tá bom São seus amigos Casa com seus amigos Eu vou ficar sozinho Acabou meu programa Na Record Que durou sete anos Aí entrou a bossa nova Ou iê, iê, iê Agora o que eu faço? Nada, né? Não tinha nada Nem previsão De voltar pra televisão Era Roberto Carlos Wanderlei Erasmo Não sei o quê Tudo bem E ela Não tinha tanto show Sei lá Alguma coisa desse tipo Daí veio a bossa nova Falei Eu não tenho chance também Daí veio o João Gilberto Pra acabar com o baile O que que é esse tipo? Ai Ai De barquinho E a regine Eu vi Não tá Que eu pariu Vou cantar desse jeito Eu tenho voz Não podia ter voz Era feio Mas o que que eu vou fazer agora? Ela dava aula de violão Dava aula de piano Fazia bijuteria Fazia cerâmica Cantava também, né? Mas foi Foi uma época bem apertada Bem apertada Tinha uns menininhos no bairro Ai, quer aprender a ver ou não com a senhora? Manda Tinha um banquinho de palha Ali em casa Quadradinho Sem encosto Que eu punha na sala Assim Oito horas da manhã Tomava um cafezinho E começava a dar aula Até Meia noite Com meia hora pra ir Na cozinha comer alguma coisa Eu sou grata ao Roberto Carlos Porque aquilo é muito fácil Tum Tintintum Tintintum Comprei um não sei o que Tintintum Tudo bem Oito anos Dez anos Ó Roberto Carlos Me tirou do buraco Então era o lari-larai Contra o iê-iê Cabeludo contra o botinudo Viola contra a guitarra, né? Mas depois mudou tudo Depois o Sérgio Reis Começou a cantar Música sertaneja Aí teve até os cantores Começou a cantar também Música sertaneja Aí então Nivelou Igualou Aí voltou Voltou Fazer muito show Muito programa Muita coisa assim E até hoje Aí chegou uma hora Que eu botei as quatro patas No chão Falei Agora sou eu Agora eu vou Partir pra música caipira Viola, minha viola Eita programa Que eu gosto Nós conhecemos Inesita Pessoalmente Através do programa Viola, minha viola Só toca na minha viola Quem canta bonito E tem força no peito Viola, minha viola Morena cor de canela Viola, minha viola Um dos programas assim De veiculação nacional Que realmente nos deu oportunidade Foi o Viola, minha viola Ainda com Moraes Samento E Inesita Barroso Uma dupla aí Muito bacana Olha aí São jovens João Paulo E Daniel Estão com ele Vem aí É um grande carinho Estar presente com vocês Na manhã de hoje Em nome da cultura Um abraço Um bom dia João Paulo Bom dia a vocês Bom dia a todos os telespectadores É um prazer imenso Estarmos aqui na cidade de Ourinhos Cantando a esse público maravilhoso Quem tem mulher aqui na fora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame de jeito ou do A porteira do programa Está aberto para todos Para o Brasil E os que chegam lá Ela põe no programa Sem custo nenhum Inclusive o programa dela Ainda é um dos poucos Programas sertanejos Que resta no ar Programa autêntico Sertanejo É o ponto de referência Do Caipira Outros programas que Chamam o violeiro De vez em quando Se ele estiver no auge Muitos artistas maravilhosos Que estiveram conosco Como Lio e Léo Zico e Zeca Altamiro Carrilho Jair Rodrigues Sérgio Reis O nosso querido Pardinho E o Camargo Dominguinhos Carreiro e Carreirinho Pedro Bento e Zé da Estrada Zé Mulato e Cassiano E tantos e tantos outros Esse acervo do Viola Minha Viola É precioso Talvez seja o acervo Mais importante Para a música brasileira Música 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 Viola Minha Viola Eita programa teu boxe Música Música O João de Barro Para ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira Uma família que você vem desde uma mãezona Que chama-se Nesita Barroso Depois você vem aquela filharada Que é todo aquele público Que você acaba sendo o irmão De todo mundo É uma loucura Esse público continua muito amplo No Brasil inteiro O interior aí continua Garantindo esse mercado Música Música Oi Maria Vou te dar um beijinho Peraí Dá de boi De boi Você mora ali? Eu conheço a Nesita Eu morava na Água Branca Ela morava na Barra Funda A menininha dela era desse tamanho Agora já tá no aberto Tá com tudo Aquele tempo eu conheci ela Ela saiu com o violão nas costas E a menininha puxando as costas Eu tava galizando ele Adoro a Nesita Muito bacana ela Muito tempo que a gente vem aqui Toda semana a gente tá aqui né E você quer gostar Música Música As figuras Primeiro a Catarina Catarina é muito tempo que ela vai lá Claro 27 anos atrás Ela era super elétrica Levava punhado de bala Jogava no palco Levava na mesa Dava pros câmeras Ficam íntimos E aí ela continua indo e tal Só que tá mais calma Mais velha Mas é uma criatura muito legal Porque ela contamina aquele auditório Ela fez mais ou menos um clubinho Daquele auditório Então um telefona pro outro Eles sabem quando que acabam as nossas férias Não sabemos Eles sabem Eles vão lá perguntar quando que recomeça É muito engraçado o carinho deles Eles não largam Chegam lá 9 horas da manhã Primeiro programa com a Inezita Como é que é? Eu tô aqui desde o primeiro programa que ela fez E a gente tô com ela Tem o santo Que é o santo Portela Que é aquele do cabelinho branco Ele tem uma cadeira cativa Na frente Na primeira fila Mas ele não passa essa cadeira Nem pro governador Nem pro presidente Porque é dele Aquela cadeira Ele acha que é dele E até hoje ele não faltou um programa É 27 anos Ele foi até presidente da fundação Pedir uma cadeira cativa Aqui tá Meu nome é Santo Portela Eu tenho 78 anos de idade Eu era da Roça Eu já conhecia ela Aí eu vim pra São Paulo E aí eu comecei a fazer esse programa em 1980 Aí eu comecei a fazer esse programa E tô lá até hoje A Inezita é aquela que segura Todos os modismos que existem dentro da música caipira Dentro da música sertaneja Ah, tá muito pobre Viola, sanfona Vou pôr um tecladinho Uma bateria americana Tchau Na hora que subir isso Eu vou descer Eu arrisco a minha carreira Arrisco e ganho sempre Ela é fiel Então isso pra nós É muito importante Porque a partir dela É que vem todos nós Imagina eu cantando com um tecladinho Com uma guitarra Aquela bateria Não canto nem morta Prefiro pegar meu violão Entrar lá e cantar sozinho com ele Aliás, todos os recitais que eu dava Era sozinho com o violão Às vezes a gente perde Perde mais ou menos uma hora e meia Após o show Porque ela quer dar autógrafo E tirar foto com todo mundo Às vezes você termina um show Por volta de onze e meia da noite Ela fala Não, não tem problema Eu vou autografar todo mundo Vou estar com todo mundo Não tem problema nenhum Calma A grande importância da Inesita Na música caipira Nem ela tem ideia E geralmente assim O artista não sabe de nada Mas ela não tem ideia Da grande importância que ela tem Para todos nós de música caipira Eu tenho uma mula preta Tem sete parmo de altura A mulher descanelada Tem uma linda figura Tira fogo da caçada No rampão da ferradura Com a morena delicada Na garupa faz figura A mula fica enjoada Pisa só de andadura Sortei a mula no pasto Vejo o que me aconteceu Uma obra venenosa A minha mula mordeu O veneno dessa cobra A mula nem se mexeu Só durou umas quatro horas E depois a mula morreu Acabou-se a mula preta Que tanto gosto me deu Sem parar E eu não consegui parar até hoje Com 82 anos E eu não consegui parar 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 E eu não consegui parar